No dia 24 de setembro, a URGS recebeu Daniel Fernando Filmos, secretário de assuntos relativos às Ilhas Malvinas, Jorge do Sul, Sanduíche do Sul e aos espaços marítimos circundantes da Argentina. O embaixador foi recepcionado pelo vice-reitor e por membros da administração central. Depois, ministrou a Conferência Malvinas, Soberania e Geopolítica do Atlântico Sul, há 50 anos da Resolução 2065. A URGS tem uma importância regional no sentido latino-americano muito grande, não só pela sua proximidade com vários países do Mercosul, como também pela história conjunta construída com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai. Nesse momento, o nosso reitor é o presidente do Grupo Montevideo de Universidades. Então, receber, por iniciativa da embaixada do consulado argentino, a visita de um embaixador que vem aqui falar sobre um tema, que é um tema importante, que é a questão das Malvinas, para nós é uma verdadeira honra e uma demonstração da centralidade que a URGS ocupa nesse cenário da América Latina. O tema principal é que ainda existem, em pleno siglo XXI, situações coloniales. Parece mentira, mas ainda existem situações onde há potências dominantes que usurparon militarmente territórios, países em vías de desenvolvimento, e essas potências mantêm o controle militar de esses espaços. No caso particular que nos ocupa a nós, o sufrimos na situação de Malvinas. Então, vou contar qual é a situação atual do colonialismo britânico respecto das Islas Malvinas, e por que, depois de 50 anos que as Nações Unidas decidiram que a forma de resolver o diferendo territorial é a negociação, o Reino Unido se nega a falar com a Argentina sobre esse tema. As universidades são espaços democráticos, são espaços que não têm, a princípio, nenhuma tomada de posição da própria instituição, mas que abrigam a tomada de diferentes visões sobre a mesma questão. Então, o espaço da universidade, para mim, dentro da sociedade, é um dos melhores espaços para se debater assuntos que são assuntos sensíveis, como, de fato, a questão das Malvinas é no plano internacional. Há que criar uma massa crítica acadêmica para investigar e discutir sobre essas problemáticas. São problemáticas comuns. Não está isolado, insisto, não está isolado da perspectiva do colonialismo mais em geral, e que as universidades têm que discutir os temas que estão muito vinculados às necessidades. Pensamos que tem que ver justamente com que haja um mundo multipolar, onde não sejam os que têm todo o poder os que dominem. Em este caso, creemos que o Brasil, em sua atitude de solidariedade com a Argentina, também, ao defender a posição da Argentina, defende a sua própria posição. E, sem dúvida, há uma perspectiva de integração cada vez mais crescente. E, sem dúvida, há uma perspectiva de integração cada vez mais crescente. E, sem dúvida, há uma perspectiva de integração cada vez mais crescente.